Vamos lá, 2450, esquina com a Avenida Brasil. Está aqui a Brasil, em frente aqui do Privilégio, que vocês já conhecem. A gente vai visitar hoje aqui, do lado do Mercado Espaço Brasil. Então, tu tens o Mercadinho, churrascaria na esquina. Deixa eu até atravessar para pegar melhor. Ali atrás nós temos vários outros edifícios famosos também. Já visitamos, já tiramos fotos. E hoje é aqui, ó. Acho que vídeo é o primeiro que eu estou fazendo. Edifício Saint-Germain. Vocês vão ficar impressionados, porque é mais uma obra de arte do escritório do Valmy. Arquiteto. Sim, aquele pessoal que fez o Boston, fez o Siena, fez tantos outros que a gente já mostrou aqui, e que parece uma galeria de arte. Vamos lá para dentro agora, conhecer essa belezinha. Entrando aqui, a gente tem o primeiro hall. Vamos lá, um dizinho para se tiver que esperar aqui. Tem toda a parte social ali, os elevadores. Acesso à garagem é aqui. Aqui é a outra parte da garagem. Para cá, entrada de banhistas. Então, tu vem aqui, toma a duchinha, lava teus pezinhos. E todo o acesso da rua para cá, através da porta de entrada. Então, se eu chego da rua, já vou direto no social, ou passo aqui pelo banhistas para acessar lá. Muito bom. Aqui o hall, nós temos dois elevadores, ele foi inteiramente reformado. Então, o edifício todo está revitalizado. Aí temos aqui um porcelanato, imitando a madeira já em formato de espinha de peixe. As portas, todas no mesmo padrão, isso ficou muito bacana. E aí, para cá, um apartamento. Eu já vou começar aqui pela fechadura. Reconhecimento facial. Tem a câmera para você abrir remotamente, saber quem é que está vindo, funciona como interfone. Atua digital também. E tag, você pode passar uma tag. E aqui, eu posso... É um olho mágico eletrônico, né? Eu consigo enxergar quem está lá fora. Bom, vamos lá. Dentro do apartamento. Isso aqui está fantástico. Irreconhecível perto do que era antes. Eu vou ver se eu consigo imagens antigas aqui para mesclar no vídeo. Mas quem acompanha o canal e já visitou comigo outras... Outras unidades transformadas por esse escritório de arquitetura, realmente se impressiona. Bom, aqui era uma parede. Isso aqui era um corredor que dava acesso à área de serviço. E um corredorzinho aqui para cozinha. Uma cozinha que não tem janelas. Então, você imagina a clausura que era isso aqui antes dessa abertura, dessa integração que eles fizeram aqui. Vamos lá. Eu tenho essa parede aqui toda revestida por... É praticamente um mosaico, né? Por tiras de pedra natural. Você ficou aqui com a bancada, o fogão por indução. Tens ali uma bancada para refeições rápidas. Isso é legal que te atende, né? Então, tem uma mesa com quatro lugares e mais dois aqui nessa bancada. Isso aqui é um mármore travertino. Onde a gente olha... Isso já é de praxe. O que a gente já viu nos outros imóveis deles. Arte para todo lado. Porque eu tenho um design, inclusive, nos balcões. Mesmo que seja uma peça que, teoricamente, seria simples. Tem o design no balcão. Aqui, o apartamento dele. Tá? Tá aqui do Valdir. Esse a gente já fez. O solar de Siena. Essa arte toda é na sala de jantar dele. Tá aqui no canal. Vou deixar o link no final. Tá à venda também. Aquela unidade. E olha aqui. Bastante armário. Já tens a tua lava-louça. Tens o teu forno elétrico. Sempre trabalhando com marcas renomadas. Material de qualidade. Uma bela geladeira side-by-side. Isso aqui eu achei muito interessante. Os armários com iluminação indireta. Você tem uma iluminação aqui. Que te auxiliar na bancada. E iluminação indireta que deixa bem suave. Você perceba que até tem aqui essa moldura. O batente é mármore travertino. Que faz essa passagem da cozinha para a sala. Todo em piso vinílico. Tenho aqui aberto para a área de serviço. O acesso. Uma bancada legal. Esses subterfúgios que eles usam aqui. Acho interessante. Ao invés de você engessar aquele tanque aqui embaixo. Tem que desviar para passar. Você usa uma dessa torneira. Que em muitos casos é utilizada até no fogão. Quando você vai cozinhar muito. É aquela para não ter que tirar a panela do fogão. Você põe no alto. Preencher a panela. Está aqui resolvido o tanque. Com uma boa janela. Tem vista mar. Inclusive. Uma fresta mar. O vizinho já é definido. Eu não perco vista por conta desse vizinho. Lá na frente. Ali vai sair. A Jota Russe comprou aquele camelódromo. Ali realmente vai sair um prédio. Mas você tem bastante sol. A gente vai ver nos outros ambientes. Está bem servido de sol e ventilação aqui. A lava e seca. Ali uma tomada ainda para ligar um ferro de passar roupa. Aqui o vassoureiro. A florespensa. Olha aqui as tiras de pedra que sobraram. Muito bom. Muito legal. Converso com quem está na sala. Com quem está jantando. Para cá a gente já vai ver muito mais design. Eu ainda tenho as cadeiras. O que eu tiver de referência ainda coloco na legenda. Mas tem aqui. A mesinha de centro. Também serve como champanheira. Podes usar isso aqui. Sofá confortável. Brinquei com o nosso parceiro aqui. O André que nos recebeu. Se tiver uma criança vai passar um giz. Um giz achando que é um quadro negro. Não é essa. Aqui é uma frame TV da Samsung. Olha que maravilha que se integra aqui no ambiente. Realmente parece um quadro. Aí tens uma estante. Isso aqui. Era originalmente uma sacadinha. Era fechado aqui. E ficava essa sacada meio perdida. Aqui foi integrado. Piso nivelado. E aí eu ganho mais espaço. Para essa sacada. Como eu falei lá embaixo. A gente depois vai... Vou colocar aqui a parte do térreo. Eu estou no último andar. Então praticamente cobertura. É o último apartamento. Em cima de mim só o telhado. Aquele prédio está mais baixo. Essa área aqui embaixo. Eu vou mostrar depois para vocês. É do condomínio esse jardim. E há conversa de se transformar isso aqui em uma piscina. Então você vai ganhar a área de lazer aqui. Vai valorizar ainda mais o condomínio. Aqui do lado. Área de lazer. E área de lazer. E aqui no meio tem uma casa que não pode subir prédio. Essas duas áreas de lazer são do mesmo condomínio. A gente tem vídeo lá também. Caso alguém tenha interesse. Então olha a amplitude que ficou. Uma sala super confortável. Muito interessante. E clean o visual. Clean. Aqui eu adentro a área íntima. Também aberta a porta aqui. E foi colocado o travertino. Fazendo a separação. Eu vou para o banheiro social. Te atendo como lavabo. E banheiro para os dois dormitórios. De novo. Eu não tenho nem que falar muito. É só mostrar com calma. Torneira na parede. Isso aqui é um charme. A pia. Uma peça de pedra. De mármore também. Muito charmosa. Todo o conjunto. Não tem nem muito o que falar. É só mostrar. A gente já falou. O check-out. Estamos no black hoje. Essas luminárias todas. São desenvolvidas pelo escritório dele. Então super exclusivas as peças. Temos um aquecedor de toalha. Para você sair do seu banho. Já sair quentinho. Box. Piso ao teto. Uma boa janela para sair o vapor. Ralo oculto. Uma ducha. Capa fechada. É elétrica. E ao invés de escavar a parede. Para fazer o nicho. A solução de fazer uma prateleira. Que cabe muito mais itens. Para você deixar aqui. Aqui é tudo novo. Foi tudo descascado. Esse apartamento. E refeito. Desde as louças. Os metais. É tudo. Tudo novo. 100% revestido. Até o teto. No corredor você tem ainda. Mais algumas obras. Primeiro dormitório. Olha isso aqui. Que maravilha. A claridade entrando. E hoje ainda é um dia que está meio nublado. Mas olha como fica bem iluminado. O ambiente. Desenvolvido aqui. É o branco. É a madeira revestindo a parede. Para trazer mais aconchego. São obras diferenciadas. Nessa caixa de acrílico. Também chama muita atenção. E cama de casal. Ali ainda tem um espaço. Para uma cômoda. Hoje com objetos de arte. Mas se for a necessidade do dia a dia. Você pode muito bem colocar uma escrivaninha. Ou uma penteadeira. Ou até mesmo aqui. Embaixo da TV. Ainda deixa eu chegar desse lado para mostrar. Hoje eu estou com a GoPro. Então eu não tenho muito zoom aqui para trabalhar. A imagem fixa. Mas eu imagino que a qualidade vai ficar melhor. E estou estreando o meu microfone DJI 2. Vocês deixem nos comentários se melhorou o áudio. É que eu estou há duas semanas tentando fazer funcionar no Samsung. E não funcionou. Tem que usar na GoPro. Então me digam se preferem o Samsung com o áudio que eu tinha antes. Ou o GoPro com esse áudio de agora. Então vai lá. Espaço ainda para fazer uma bancada também. Ou uma cômoda. Enfim. Tem mais espaço para trabalhar. Todos climatizados. Está prontíssimo para você entrar com a tua mala. Aqui a única coisa que falta é o push button. Que daí você só aperta a porta. Ela abre sozinha. Por isso que está com calço ali. Eles estão finalizando. Para cá eu venho. Mostro mais um dormitório. Hoje aqui desenhado para quarto de hóspedes. Porque eu não tenho o armário colocado aqui. Então tem uma cama de casal. Olha o charme de novo. Num pendente. Numa cabeceira com a iluminação indireta. Mas arte é cama de casal. Aqui foi deixada uma bancada de estudos. De leitura com a TV. Lógico que a gente está falando de design. Tudo mais. E se você tem. É um casal com um filho só. Ou só um casal que recebe visitas. Aos filhos de vez em quando. Isso aqui te atende perfeitamente. Agora se é para moradia. De repente você vai tirar isso aqui. E colocar um armário. Ok. Tudo bem. Para cá nós temos ainda também. Uma vista mar. Uma fresta mar. E pega sol. Você está vendo o sol entrar aqui. Então ele é muito arejado. Eu tenho três faces. E por fim. Eu vou te trazer aqui na suíte master. Olha aí. Show. Isso aqui é coisa de outro mundo. Olha aí. Que beleza. Temos um armário com uma profundidade excelente. Tá. Bem profundo. Com cabideiras. Prateleiras. De novo. Iluminação indireta lá em cima. De novo. Mais arte. Olha só. Revestido com um linhão. A luminária. Essas outras aqui. Com pedra inclusive. O material deles. Eu não tenho observações a fazer. Senão elogios. A cabeceira com um LED também. Aí usaram aqui as cômodas. São cadeiras antigas. Os formatos mais antigos. O design deles também. Olha aquela com palha rústica. Aí você vem para um linhão aqui na cama também. A vista que eu tenho aqui. Ampla. Não tem o prédio alto em volta. Está bem tranquilo. Muito bacana de você poder abrir a janela. Ventilar bem teu apartamento. Fantástico. E vou finalizando aqui no banheiro. Que é outro show à parte. É largo. É espaçoso. Você tem uma bela bancada. Poxa. Quanto tempo. Meu pai usava. Eu cheguei a usar um pouco disso aqui hoje. Eu não fiz a barba. Muito legal. Um pincel de barbear. Tem gente que vai olhar e não sabe o que é. Um pincel de barbear. Tem mais luminárias estilosas aqui. Um box grande. Com a prateleira. Com a bucha vegetal. Isso aqui também é fantástico para o banho. Na época. Eu já morei no Mato Grosso. A gente tinha em casa isso aqui plantado. Cresce igual capim. É um tipo de capim na verdade. E é tão caro para comprar na cidade. Vai lá. Ducha elétrica de novo. Uma janela para ventilar. Alô oculto. Box até o teto. Aquecedor de toalha. Muito bem. Me diga onde é que você vai achar no centro da cidade um condomínio que tenha uma área dessa aqui. Um jardinzinho aqui desse. Olha que espetáculo. Tem a outra portaria. Então eu pego frente e fundo. O edifício pega as duas ruas. Então eu não tenho o vizinho colado. Está lá o prédio. Fica livre. Isso aqui é excelente para a circulação de ar. Para a questão de posição solar. Ali em cima é um salão de festa. A gente já vai visitar. Tem uma academia aqui também. E aqui há um buchicho no condomínio que pretendem fazer uma piscina. Seria fantástico. Garagem aqui. Acessa aqui. Foi todo arrumado. O piso da garagem. Foi todo pintado. E a vaga aqui. Soltinha. Contra a parede. Fácil. Tem bastante espaço para o vizinho também. Uma área de manobra tremenda. Você pode colocar teu armário aqui também. Se quiser fazer aqui em cima. E olha que legal. Não é que você não vai poder ficar fazendo. Mas o espaço de área de manobra está ótimo. Até outra vaga. De repente se precisar parar uma moto. Alguma coisa aqui. Não vai atrapalhar o teu vizinho. E aí o acesso ao edifício ali. Agora tudo com biometria. Lava pés e tudo mais. É uma super segurança aqui. Ficou muito bacana. O prédio foi todo reformadinho. Tem circuito fechado em TV. E aqui a biometria para entrar. Vamos lá. Fechando. Terminando o vídeo aqui. Quero te pedir uma gentileza. Deixe os comentários. Dizendo se prefere esse vídeo com a GoPro ou com o celular. E se esse áudio com o DJ está melhor do que o áudio com o microfone que eu uso no celular. Quero melhorar a qualidade. Quero entregar um produto bacana para vocês. Então isso no vídeo do dia a dia. Quando a gente tem aqueles vídeos especiais. Mais demorados. Mais elaborados. É outro sistema que a gente usa. Mas aqui. Para ver toda semana. É esse aqui que eu quero que vocês me digam qual ficou melhor. Além disso. Deixe seu like. Por favor. Inscreva-se no canal. E ativa o sininho das notificações. Precisamos crescer. O número de inscritos aqui. Por favor. Colaborem. E se você ficou com dúvida. Tem crítica ou sugestão. Deixe nos comentários. Eu vou ler e responder a todos na medida do possível. Se sabe de alguém que possa se interessar por esse imóvel. Compartilhe o vídeo. Se você tem interesse em comprar ou vender o teu imóvel. Entra em contato. O telefone está aparecendo aí. Eu terei o maior prazer em ser o teu corretor particular. Acionar todos os meus contatos com arquitetos. Com construtores. Imobiliárias. Corretores. Incorporadores. E trazer para você o imóvel que você precisa ou procura. Ou ainda ofertar o teu imóvel no mercado. Com todo esse network que a gente bota para funcionar. Tá bem? No mais eu só tenho a te agradecer imensamente pela audiência e a paciência. Pedir a Deus nosso pai que te abençoe a tua família. E te dizer. Fica por aí. Que já vem mais vídeos. Que já vem mais vídeos.